Caldeirão, 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 Paulo É uma noite importante, aqui o seu presente prestigiando o seu amigo É um momento importante, aniversário do grande prefeito de Feira de Santana Que foi um grande prefeito, fez muito pro Feira de Santana E que hoje comemora a data do seu aniversário E aqui seus amigos, vários amigos, veio aqui lhe prestigiar E dizer que Itacísio é uma grande liderança de Feira de Santana O senhor sempre mostrou fidelidade ao lado de Itacísio Desde o início da campanha, está aqui E como é que o senhor vê aqui, muitas pessoas aqui presentes Mostrando que o prefeito ainda está vivo, deputado Não só eu, mas como centenas de pessoas É fiel e é amigo Eu acho que o político, ele já está hoje bastante criticado E o político que não tem uma fidelidade, que não tem um caráter Que não tem uma personalidade, é pior ainda Então eu faço da minha vida um caminho de caráter e de personalidade E meu caráter, eu tenho que estar ao lado de Itacísio Que Itacísio é uma pessoa que prestigiou o nosso grupo político E prestigiou Feira de Santana, trabalhou bastante Feira de Santana Então por isso eu estou com Itacísio, vou continuar com Itacísio E vamos em frente nas próximas eleições Juntos para novas vitórias O senhor fez uma denúncia grave que o secretário de segurança O Mauro Moraes, de prevenção à violência Está prejudicando o povo de Feira de Santana Como vai perder diversas câmaras Num projeto seu, numa emenda sua E num projeto do secretário, o ex-secretário, Misael Freitas É um absurdo, está um absurdo Levar para o lado pessoal, ver o que é bom para a cidade É um absurdo O deputado Fernando Torres, junto com o prefeito Itacísio E junto com o secretário Misael Nós colocamos, nós colocamos 3 milhões e meio de reais Para comprar 190 câmaras Fazer um mega vídeo monitoramento de Feira Feira de Santana é uma cidade bastante vigiada O bandido que faz um delito em qualquer lugar de Feira de Santana Na maioria dos lugares ele vai ser visto Então é uma cidade que está crescendo a criminalidade Uma cidade que está ficando insegura Com dinheiro desse, a prefeitura encaixa E não faz a licitação Porque foi o deputado Fernando Torres que fez Porque foi um projeto do prefeito Itacísio Porque foi um projeto de Misael Levando para o lado pessoal O povo não tem nada a ver com isso O povo não pode pagar por briga deles conosco Então a campanha política é uma coisa Administrar a cidade é outra Tem que administrar a cidade com todos Tem que administrar a cidade sem revanchismo e sem perseguição E o senhor abriu a boca Acontecendo isso é uma vergonha para a Feira de Santana O que é que ele pede com isso é os munícipes É uma vergonha, isso é uma vergonha É a forma que o prefeito atual sabe fazer política Ele não é novidade Nós não seguimos o caminho dele Por exemplo, um dos motivos é esse O revanchismo, a perseguição E querer botar os holofotes só para o lado do prefeito Onde o senhor trouxe, estava aqui em Feira de Santana Visitando as bases com o vice-governador Alta Alencar? É, estava com o vice-governador Alta Alencar E fiquei com vergonha Nós fomos na Pedra Ferrada Ver uma corrida de cavalo Estava com vergonha Aquela estrada não é uma estrada É só buraco Caldeirão, Caldeirão 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 Caldeirão